Só tinha uma coisa que a comunidade do Bleach não parou de falar no Twitter hoje, e foi as declarações do Tito e Kubo sobre uma luta que vai ter ainda na segunda parte de Bleach Blood War. Essa luta é uma das mais esperadas e espera ser uma tremenda de uma animação, que é o Rei Quincy vs o Monge, o primeiro grande Shinigami, o líder da Divisão Zero. Já no mangá já tinha sido insano demais, imagine só na animação. E não é só isso, pessoal. Pelas declarações do Tito e Kubo, ela vai ser muito especial. E vai acontecer ainda na segunda temporada. Bem, que declarações são essas e o que esperar? Quantos episódios vamos ter na segunda temporada? Não deixe de conferir o vídeo de hoje aí. Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Bleach Brasil. Pessoal, o Twitter hoje não parava de falar, os gringos, o James até fez vídeo sobre a luta do Ishibei contra o Rei Quincy, que parece, pelas declarações ali do Tito e Kubo, que estão trabalhando finalmente lá nos episódios finais, e o grande monge está participando. Não é só isso, pessoal. Vocês vão ver que ele fala várias outras coisas, como, por exemplo, uma música, uma trilha sonora dedicada somente para essa batalha. O próprio Tito e Kubo está escrevendo as letras para fazer o tema dessa batalha. Olha só que top, hein, pessoal? Mas antes, deixa eu apresentar um negócio aqui para vocês. Olha esse Itigo, que bacana. Chegou agora, 33 centímetros. Olha só, um bringer. Tem até o sangue no... Cara, perfeito. Isso aqui, pessoal, vocês encontram lá na loja do Urahara com DC. Link na descrição. Tá lindo. Cara, lindo demais. Tem que... Mas vamos lá. Vamos ao que interessa. Vamos ter a luta do Ishibei? Pessoal, se a gente tem a luta do Ishibei, que vai ser provavelmente no último episódio, tudo indica que a gente vai ter 14 episódios. Eu vou passar para vocês aqui, que trouxe no Twitter, dos prováveis episódios que vamos ter. Mas é assim, ó. Se for realmente adaptado, vai aí em torno de 69 a 70 capítulos nessa segunda parte do Blut. Se a gente for fazer as contas, vai sobrar mais ou menos 74 páginas para adaptar. Rapaziada, a conta não fecha, né? Porque vai faltar muito mangá e tem mais duas partes, a parte 3 e a parte 4. Ou vão adicionar muita coisa nova. A 9 do Ishibei agora nas próximas temporadas. Ou vai ter alguns adicionais extra que o próprio Chikubo está colocando nessas últimas duas temporadas. Mas a gente fica aí se perguntando o que vai ter de novo na terceira e quarta temporada. Já pelas declarações do Chikubo no Clube Outsider, que ele já falou para nós, que está trabalhando em personagens inéditos para a terceira parte do Blut. Que ele nunca trabalhou. Ou seja, o que esperar? O que vem de novo aí? Será que vão mudar ou vão acrescentar mais coisas no final? Bem, fica essa pergunta para a terceira e quarta temporada. Mas vamos ao que interessa. Segunda temporada. Vamos ter quatro grandes, enormes batalhas aí. Como o Hulk e a Snod, Zaraki vs. Grammy, Abarai, tantas outras lutas insanas. Temos a luta da Divisão Zero contra o Rei e Ishibei. Que é uma luta tremenda. Essa segunda parte, em apenas 14 episódios, vai ter muita luta. Sem falar das lutas extras e também da Bankai e do Hiraku. Então a gente fica um pouco preocupado. É muita coisa para... Tipo assim, 14 episódios. É muita coisa para 14 episódios. Tem anime que a gente assiste 10 episódios para ter uma luta insana. Ela é construída em 10, ali 5 a 10 episódios para a gente ter aquela grande luta insana, né? Ali não. Ali vai ter várias lutas insanas praticamente em todos os episódios. Ou seja, cara, a equipe de animação nessa segunda parte de Bleach Blood War vai ter um trabalho danado para manter a qualidade das lutas. E eu torço que não seja nada corrido. Muito bem explicado e muito bem encaixado entre as batalhas que terão na segunda parte de Bleach Blood War. Mas vamos ver o que o Tito e Cubo falou certinho. Créditos aí ao Bleach Fans lá do Facebook que fez a tradução. Mas dá uma olhada aí. Comentário do Tito e Cubo lá no seu Clube Outsider. Finalmente chegamos aos estágios finais da dublagem da segunda parte de Bleach Blood War. O foco principal da dublagem dessa semana é o Monge. Aqui ele está falando do Ishibei. A foto compartilhada, que depois eu vou trazer aqui para vocês, mostra sobre uma nova OST que foi criada especificamente para essa luta. Olha só, pessoal. Técnica do Santuário e do Monge. Ou seja, pessoal, uma OST criada somente para essa batalha feita a letra por Tito e Cubo e a trilha sonora que Shiro fez para essa luta aí. Vamos ver o que vai sair dessa beodade. É de se perguntar, né, pessoal? Nossa, música, trilha sonora. Imagina que batalha é essa. E quem viu o mangá sabe que é uma batalha dos deuses. É nível God a batalha do Rei Quincy com o Monge. As habilidades, poderes e encantamentos são absurdos, né? Para quem viu o mangá. Essa animação, então, vai ficar fenomenal. E o mais interessante é que o trailer não mostrou absolutamente nada das principais lutas que vamos ter nessa segunda parte de Bleach Blood War. Ou seja, estão guardando o grande momento para revelar as grandes batalhas para nós, é ele. E, claro, um usuário do Twitter trouxe os possíveis episódios que teremos nessa segunda parte de Bleach Blood War. Episódio 1 e adaptar do 547 ao 551. Episódio 2 do mangá 552 ao 556. Episódio 3 do 557 ao 561. Episódio 4, 562 ao 566. E episódio 5, 567 ao 570. No episódio 6, 571 ao 575. Episódio 7, 576 ao episódio 580 do mangá. No episódio 8, 581 com 585. Episódio 9, 586 a 589. Episódio 10, 590 a 594. No episódio 11 do capítulo do mangá do 595 ao 599. Episódio 12, do 600 ao 603. Episódio 13, 603 ao 607. E, por fim, 14, luta final 608 a 612. Mas eu quero saber de você. O que vocês esperam da animação? Porque é muita batalha. Cara, é três vezes mais batalha do que você viu na primeira parte de Bleach Blood War. Não vai ter um episódio parado. Absolutamente nenhum episódio parado. Porque a segunda invasão dos Quinces é luta, luta, luta até o final. Até o rei subir lá no Palácio do Rei das Almas. Cara, é luta uma atrás da outra. E o que esperar dessas lutas? O que esperar dessa animação? Rapaz, dia 8 tá chegando, hein? Ao vivo aqui nós vamos acompanhar esses episódios. Mas eu quero saber de vocês. O que vocês acham? O que vocês esperam? Dá um medinho aí de ser tudo corrido? Eu tenho um medinho que seja muito corrido assim como foi a primeira parte de Bleach Blood War. Que não teve tanta luta assim. E eu achei que foi um pouco ruchado, né? Achei que foi meio que, né? Foi bonito. Esteticamente, cara, foi uma lindeza total. Porém, a gente viu que foi correndão. E essa segunda parte parece que vai ser mais corrido ainda. Olhando pelas batalhas que teremos na segunda parte de Bleach. Mas você, eu quero saber a sua opinião. Deixe aqui nos comentários. Para saber mais sobre o universo Bleach, não deixe de acompanhar aqui do canal da Bleach Brasil com o DC. Muito obrigado e... Bancai, dia 8. Estamos aí, ó, ao vivo com o episódio novo da segunda parte de Bleach. Bancai! Bancai! Legenda por Sônia Ruberti